Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de posse dos novos ministros dos transportes e da Secretaria de Portos da Presidência da República. O atual ministro dos transportes, César Borges, vai assumir a Secretaria Especial de Portos, enquanto o ex-ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos volta ao comando da pasta e deixa a presidência da empresa de planejamento e logística. Acompanhe a cerimônia. ...portos da Presidência da República. Convidamos o ministro César Borges a assinar o termo de sua posse. Neste momento, a Presidenta da República assina o termo de posse do Sr. Paulo Sérgio Passos do cargo de Ministro de Estado dos Transportes. Com a palavra, a Senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar os ministros de Estado em Poçados, Paulo Sérgio Passos do Transporte, a Senhora Rosa Passos. Aliás, a Senhora Rosa Passos, garanto que é um ativo que o Paulo Sérgio tem, uma das melhores cantoras de música popular brasileira. Cumprimentar o César Borges, da Secretaria de Portos da Presidência da República, e a Senhora Tércia Borges. Cumprimentar as senhoras e os senhores familiares que acompanham essa cerimônia de posse. E, meu querido Antônio Henrique Silveira, queria cumprimentar aqui também todos os ministros presentes. O Embaixador Luiz Alberto Figueiredo das Relações Exteriores. Em nome dele, eu cumprimento os demais ministros. Cumprimentar os comandantes militares, o General Enzo Martins Pérez, do Exército, e o Tenente Brigadeiro do Arjo, do NIT Saito, da Aeronáutica. Cumprimentar o diretor-geral do DENIT, Jorge Frasch. Cumprimentar o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Cumprimentar os senhores diretores da empresa de planejamento e logística EPL e da Valec, aqui presentes. Senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas. Uma solenidade de posse, geralmente, ela cria interrogações. Na solenidade que nós realizamos hoje, ninguém, na verdade, está deixando o governo. Eu conheço, tanto pessoalmente, mas por longo tempo de trabalho, todos os ministros que estão aqui presentes. O ex-ministro Antônio Henrique, o ministro César Borges, o ministro Paulo Passos. E eles, e sei que eles todos conhecem perfeitamente a máquina pública, já tendo, inclusive, demonstrado na prática que sabem fazê-la funcionar adequadamente. Nesse momento, nós estamos fazendo uma pequena reorganização no time que toca a infraestrutura logística no governo. Eu estou realocando as melhores pessoas em funções diferentes, ainda que semelhantes na essência e nos princípios. Altério a equipe e passo a aproveitar ainda mais a competência de três servidores públicos exemplares, que já exerceram diferentes atividades e em todas se saíram muito bem. César Borges deixa o Ministério dos Transportes para assumir a Secretaria de Portos. Lá terá o apoio integral do nosso ex-ministro, o competente Antônio Henrique da Silveira, que assumirá a Secretaria Executiva. Paulo Sérgio Passos deixa a empresa de planejamento e logística para assumir mais uma vez o Ministério dos Transportes. Para a Secretaria de Portos, César Borges levará a sua experiência e a sua competência na condução de projetos de infraestrutura na área dos transportes. Em especial, a coordenação que implementou a primeira fase do programa de investimento em logística. Nesse período, nós fizemos as concessões de quase 4.900 quilômetros de rodovias federais e fizemos a concessão de forma a garantir a realização das obras e não onerar de forma excessiva os usuários. Isso ocorreu porque houve competição, houve uma queda e um deságio bastante significativo nas tarifas de pedágio e nós também implantamos um modelo em que só se passa cobrar pedágio a partir de 10% da obra realizada e também que o prazo para a realização do conjunto das obras, geralmente de duplicação, é no mínimo, aliás, no máximo em cinco anos. Também eu quero destacar que foi sobre o César Borges que nós aprimoramos o novo modelo de concessões ferroviárias que está pronto para ser iniciado através de várias PMIs também. Também nesse período nós concluímos a ferrovia, o trecho, né, Palmas Anápolis da Ferrovia Norte Sul que tinha sido iniciada na época do ministro Paulo Sérgio e também demos início a outras sonhadas obras. A segunda ponte do Guaíba em Porto Alegre, eu vou citar algumas só, a duplicação da 381 em Minas Gerais e o derrocamento do Pedraldo Lourenço no Pará e no Tocantins, para o Pará e o Tocantins. O Paulo Sérgio volta para um cargo que ele exerceu tanto no governo Lula quanto no meu governo e que conhece como poucos e eu desejo a ele muita energia. O Paulo foi responsável pelas obras como secretário executivo e ministro do PAC I e por algumas obras do PAC II. A nossa capacidade de produção de riqueza, a nossa competitividade, o crescimento da economia dependem de nós mantermos o ritmo acelerado das obras, o ritmo acelerado da entrega das obras. Eu estou tranquila porque o Paulo Sérgio também nesta última fase acompanhava de perto todo esse processo de concessões porque presidia a empresa de planejamento e logística. Competência é um atributo que caracteriza o Antônio Henrique da Silveira. Antônio Henrique é um servidor da fazenda e em todo esse período ajudou o governo tanto na modelagem do modelo de portos como em todos os outros modelos também de concessão de rodovias e em todas as oportunidades, inclusive no que se refere a... participou também, se eu não estou enganada, do modelo de partilha, pelo menos uma etapa do modelo de partilha. Eu reconheço o excelente trabalho, o trabalho dedicado, o trabalho de qualidade que o Antônio Henrique desempenhou à frente da Secretaria de Portos, em um período em que nós estávamos verdadeiramente implantando o modelo de portos. E com isso, ao implementarmos esse novo modelo, nós tínhamos por objetivo elevar a eficiência dos serviços portuários, garantir maior participação privada e, enfim, garantir maior e melhor governança no setor. Em apenas em um ano de vigência da lei, o balanço que o Antônio Henrique pode fazer da sua gestão é um balanço muito significativo. Nós já concedemos autorização para 22 terminais de uso privado, os TUPs, o que resultará em investimento de cerca de 9 bilhões. Há pouco, há o modelo de concessões, ou melhor dizendo, de arrendamentos na área portuária, e está em fase final de aprovação no TCU. É por essa semana, não é, Antônio Henrique, ou na próxima? Dia 2. Dia 2, não é? Isso será um marco também porque nós iremos iniciar o processo também de modernização na gestão dos portos, chamados portos públicos. Além disso, com a integração das autoridades que atuam nos portos, no Conaportos, nós estamos avançando na agilização e simplificação de processos num movimento muito claro no sentido de acabar com a burocracia e os papéis. E isso vai ter impactos importantes sobre os custos para os usuários. E o sistema PortoLog, que é a cadeia logística portuária inteligente, implantado em janeiro deste ano no Porto de Santos, conseguirá evitar a formação de filas de caminhões nas cidades e nos acessos aos portos, sincronizando tanto a chegada de navios como o manejo das cargas nos terminais. Bom, esses feitos da Secretaria de Porto sobre a gestão do Antônio Henrique terão continuidade. Se juntará, então, agora toda essa experiência do Antônio Henrique e com a do César Borges. E eu tenho a certeza que nós teremos um processo de grande e de total empenho de todos os servidores referidos no sentido de acelerar, de garantir que a nossa logística tenha, de fato, um papel de muito destaque nesse momento. Até porque nós sabemos que estão ocorrendo grandes investimentos em logística. Esses investimentos ainda não maturaram. O processo de maturação dos investimentos em logística e energia no Brasil, ele leva alguns, um ou dois anos. E o auge desse processo vai trazer para o país grandes benefícios. Então, eu queria dizer que o César Borges, o Paulo Sérgio Passos e o Antônio Henrique são três técnicos. Altamente competentes, três servidores públicos, três cidadãos cuja eficiência, dedicação e ética são notórias. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eles são a linha de frente do meu governo, num trabalho que está transformando o Brasil num país mais moderno, mais eficiente, competitivo e desenvolvido. Eu conto com todos eles para a continuação dessa missão. E desejo a eles um bom trabalho e também muita sorte nas novas funções. Sei perfeitamente da experiência de cada um nessa relação que nós temos nesse setor com o setor privado. Ou seja, em todo esse processo de concessão, de aprovação de autorizações para TUPs, e agora, em arrendamentos e depois, em toda a questão ferroviária, aquaviária do país, vai ser sempre importante a relação com o setor privado. O que eu tenho certeza é que são pessoas que têm experiência nessa área. Por isso, mais uma vez, bom trabalho e boa sorte. Obrigada. Está encerrada essa cerimônia. Os senhores ministros de Estado em Poçados receberão os cumprimentos nesta sala. Você assistiu ao vivo a posse dos ministros dos transportes e da Secretaria de Portos. A presidenta Dilma Rousseff deu posse aos novos ministros em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. César Borges deixou o Ministério dos Transportes e substituiu Antônio Henrique da Silveira na Secretaria de Portos da Presidência da República. Paulo Sérgio Passos deixou a presidência da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, e voltou ao comando do Ministério dos Transportes. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.